Na verdade, quando recebeste convite, o conservadorismo negro não é algo, embora seja algo que eu não refleti, mas que eu cruzei ao longo da minha pesquisa, nunca refleti, digamos, a sério ou profundamente sobre isso e, portanto, isto foi um desafio no sentido de me obrigar a refletir mais aprofundadamente algo que, na verdade, eu já falo de certa forma. Eu estudo violência urbana e salto da violência urbana logo para os movimentos sociais, embora ponho os dois no mesmo patamar, é de um que sigo no outro, e quando eu comecei a pesquisar estas questões em Cabo Verde, mais concretamente a violência urbana e também os movimentos sociais, muito a partir do rap, do rap caboveriano, que é uma dimensão da minha pesquisa da violência urbana, a violência dos gangos, deparei-me com duas realidades. Havia em Cabo Verde, ou pelo menos há uma ideia, Cabo Verde, de uma certa apatia social, em termos de um déficit de pensamento crítico, e comecei a questionar isto, no fundo também, derivado, porque é que vários constrangimentos sociais e políticos que havia e há em Cabo Verde, a sociedade caboveriana, sobretudo os jovens, de certa forma são críticos, mas muito numa lógica de ressentimento, propriamente suportado por um pensamento crítico, embora nós encontramos isso no rap, e por outro lado, devido à violência dos gangos, sobretudo nesse período mais intenso, digamos assim, que eu entrei no campo etnográfico na praia, entre os anos de 2010 e 2012, como é que esta violência dos gangos era, de certa forma, também retratado, não é? E como que surgiram alguns movimentos de promoção de paz, que se isto estava ligado a uma cultura do street gang, ou do gangster rap americano, ao mesmo tempo tinha surgido também uma lógica de combate a este tipo de violência, muito ligado aos ideais do movimento negro americano, e foi ali que eu comecei, de facto, a deparar-me com isto que hoje se chama de conservadorismo negro. É precisamente a partir do hip-hop, e da forma como esses movimentos ligados ao hip-hop retratavam, portanto, essa violência, e também, de certa forma, promoviam também, ou reproduziam esta apatia social. E tudo baseado numa única ideia, não é? Que se dizia na altura, que era necessário acordar os jovens, devido a essa crise de identidade, portanto, a questão da violência era colocada a partir de uma crise identitária caberiana, portanto, punha-se a questão do nihilismo negro, da forma como, por exemplo, o Cornel West do Trabalho, o nihilismo negro, derrevado dessa cicatriz psicológica provocada pela história da escravatura, o racismo institucional, que é a ideologia base dessa história da escravatura, e também o colonialismo, que, de certa forma, coloca, cabe ver numa ambiguidade identitária entre a África e a Europa, não é? Portanto, havia esse discurso desses movimentos, tentar consencializar os jovens para isto, não é? De facto, essa violência, a derivada dessa crise de identidade, devido ao legado do colonialismo, mas, ao mesmo tempo, também, esta ambiguidade histórica saída desse processo do colonialismo mental, era também uma... havia essa disputa entre esses movimentos e o movimento identitário caberiano, no seu geral, essa ideia do povo atlântico, não é? No fundo, aquilo que Adriano Moreira chamava, chamou, de Cabo Verde, no fundo, era uma expressão de uma projeção patrimonial cultural da Península Ibérica, neste caso, Portugal e Espanha, e aqui havia, então, uma contradição, não é? Entre aquilo que o caberiano, no geral, reproduz, essa ideia, portanto, de ser, de não ser africano, de negar a África, de não ser africano e ser atlântico, ou pró, digamos, europeu, e, por outro lado, estes movimentos também, estes mesmos movimentos, pessoas lá dentro, que puxavam um pouco para essa lógica africana, que não, afinal, somos africanos, e rejeitavam essa ideia do benefício histórico do colonialismo missionário português. Mas em todas essas discussões havia um ponto comum, que é o excepcionalismo caberiano. Cabo Verde é África, mas Cabo Verde é diferente de África, não é? Isto tem a ver com a própria ideia de que Cabo Verde não teve o estatuto indígena, não é? E, então, essa ideia é que vai-se reproduzindo dessa excepcionalidade, não é? E da ideia da mestiçagem, que, no fundo, era uma lógica de disserilização, racialização, portanto, da sociedade caberiano. E isso que levou a uma história, não é? Para perceber isto, obviamente, tive de ir à história e perceber que isto, no fundo, tinha a ver com disputas de inclusão étnica e de mediação colonialista que começa no século XV, em Cabo Verde, mais precisamente na cidade de Ribeira Grande, cidade de Veira, portanto, a primeira cidade colonial europeia em África, onde um grupo de homens negros, no século XVI, portanto, um grupo de homens negros, requereram ao rei o direito de participação nos ofícios da Câmara, da Câmara Municipal. E a ideia, segundo o Gabriel Fernandes, que trabalhou essa questão, no fundo, havia uma vontade de pertença no grupo branco dominante, e a justificação desses homens para fazerem parte do ofício da Câmara era, precisamente, de estarem mais bem capacitados para o combate à fuga de pessoas escravizadas, portanto, à fuga de escravos. No fundo, eram capitães do mato, mestiços, alguns negros, ou maioria negros na altura ainda, mas eram capitães do mato e reivindicava essa necessidade, essa inclusão no colonialismo como serem as pessoas mais indicadas, de facto, para combaterem esse mal na altura visto pelo sistema esclavagista, que era a fuga de escravos. Isso foi, digamos, a primeira rejeição de África, em Cabo Verde, no século XVI, por parte desses homens negros. E é deste seio, deste grupo, é que surge, então, a Irmandade dos Homens Pretos. A Irmandade dos Homens Pretos, que no Norbocho retrata como uma espécie de aristocracia negra, que no fundo era uma associação de integração racial, já no século XV isso já existia, e que refletia a ação da Igreja Católica, portanto, por um lado, na defesa dos escravizados, o padre António Vieira, inclusive, teve cá muito nessa lógica, e hoje se discute precisamente a edificação de uma estátua dele na cidade de Veira, precisamente nesse local de Veira Grande, e, por outro lado, a promoção da solidariedade entre os africanos, ou seja, entre os africanos escravizados. No fundo, isso, essa associação, a Irmandade dos Homens Pretos, portanto, no fundo, servia de complemento ao processo de ladinização dos africanos de porta adentro, aquilo que no Rebe é conhecido como os Raus Niggas, a leitura caberiana desde sempre trabalhou essa ideia de escravos de porta adentro, que hoje se fala de Raus Niggas, nessa lógica, portanto, essa escravatura, ou seja, esta aristocracia negra, que o próprio Du Bois depois fala em relação ao Booker to Washington e aos outros, essa elite negra, e digamos que era uma etapa superior, era uma etapa superior do processo da escravatura de homens que, no fundo, eram pessoas de confiança, negros e escravos, mas de confiança dos proprietários, dos morgados. Os morgados em Cabo Verde, portanto, são os teratinentes, são os que no Brasil se chamam, acho, de cor-més, não é? Acho que é mais ou menos essa ideia. Portanto, eram os homens pretos, essa unidade dos homens pretos, no fundo, havia inclusive a enologia da palavra, embora isto tenha a ver com a criação da própria Igreja Católica e dessa irmandade da Igreja Católica, mas eles, no fundo, eram homens de confiança daquilo que se chamava em Cabo Verde, da elite, que a Iva Cabral chama da primeira elite Cabraliana, que eram os homens tantos honrados, não é? Portanto, eram os homens de confiança deles. No fundo, eram os seus capatazes, não é? Eram os capatazes desses proprietários, esses morgados, e, de facto, isto, o facto de Nuno Robocho tê-lhes chamado uma etapa superior negra, que eles possuam escravos, eram escravos que possuam escravos, inclusive participavam nos grupos dos lançados. Muitos deles eram lançados e tinham liberdade de ir à costa da Guiné, portanto, capturar escravos para trazer, para cá ver, muito nessa atividade dos lançados, que eu, como trabalho crime organizado, para mim, é a versão invertida, hoje que eu trabalho, foram os primeiros, digamos, aquilo que nós podemos chamar de grupos de crime organizado, muito naquela lógica da criminologia branca falada por Dubois. Pronto, isto foi, de facto, o primeiro momento que explica hoje, não é? E é importante falar do século XVII, porque no século XVII há uma crise do tráfico negreiro em Cabo Verde, porque depois há a entrada da Companhia Grão-Pará de Maranhão, mais ou menos nessa altura, e esses morgados, uma forma também de... porque os morgados, eles, no fundo, queriam ir de independência, não é? Muito nessa ideia da integração ao Brasil, não é? Já era essa altura, e então houve uma forma que Portugal, portanto, Portugal, o colunismo português, ou nessa altura, ainda estava na era do esclavagismo, uma luta que fez, por exemplo, foi desviar e dar todo o monopólio desse negócio, portanto, à Companhia Grão-Pará Maranhão, e eles foram perdendo a sua força, e, portanto, os brancos foram saindo, esses homens, então, tomaram o lugar dos proprietários, e foi, deu-se a extensão dos brancos filhos da terra, o que nós hoje, eu chamo de institucionalização da categoria Jambrancujá. Jambrancujá é uma expressão crioula, para já, agora, sou branco. É claro que isto sempre foi ligar à questão de classe, à questão de dinheiro, porque, como eu disse, há todo esse processo de desfazerilização que faz com que não se toma essa questão racial e toma apenas a questão de classe, mas, no fundo, no século XVII, é que esses homens acabam por substituir estes, os seus proprietários, e não só eles, mas também os filhos desses proprietários, então, nasce essa, nasce a sensação desses brancos filhos da terra. E, depois, então, o que eu falei foi o primeiro momento desta inclusão, tentativa de inclusão étnica. O segundo momento dá-se mais tarde, nos finais do século XIX e início do século XX, quando dá a decadência da sociedade de morgaria em Cabo Verde. Quando há a decadência da sociedade de morgaria, que era a base econômica do sustento, do sustento econômico desses filhos da terra, desses homens, então, o recurso-chave, ou seja, o que eles agora, o recurso-chave de inclusão, acaba por ser a educação, não é? E eles, de certa forma, a disputa deles continuou, no fundo, a tentar controlar a administração colonial, mas agora já não era só entrar junto com os brancos nos ofícios da Câmara, como no século XVI, mas agora era, de facto, eles serem os administradores coloniais, serem eles os administradores coloniais, também muito derivado da forte, não, não digo do desenvolvimento da educação em Cabo Verde, não, não houve isso, claramente, mas, de certa forma, eram pessoas que tinham posses e podiam colocar os seus filhos a estudar, esses morgados, e são os seus filhos, então, no final do século XIX e início do século XX, que dá-se também com a tentativa de branqueamento da população caberiana a partir da instituição da cidade do Mindelo. Estamos a falar, em plena época da Revolução Industrial, portanto, no século XIX, essa tentativa de branqueamento com famílias vindas de, pelo menos tentou-se com famílias vindo dos Açores, para embranquear a sociedade caberiana, e, através da cidade do Mindelo, que era uma cidade que cresceu, ou nasceu nessa altura, portanto, da Revolução Industrial, e tinha um predomínio inglês, um predomínio inglês, o que dava também uma certa arrogância british, dessa população, que ainda é, vê-se isso em relação aos portugueses, por exemplo, algo que eu posso depois aprofundar no debate, não agora, depois dava outra conversa, mas dessa decadência nasce, digamos, os primeiros movimentos políticos literários. Surge primeiro, no final do século XIX, os nativistas, e ligado à Igreja Católica, portanto, ao seu seminário de São Nicolau, da ilha de São Nicolau, este grupo defendiam a alma portuguesa dos caberianos, portanto, não faziam ruptura, defendiam a alma portuguesa dos caberianos, mas militavam na necessidade da pátria, ou seja, de Portugal, reconhecer de facto ou valorizar os filhos da terra, que eram seus filhos e não seus enteados. E também este grupo acabava, de certa forma, por militar a organizações pan-africanistas em Lisboa, porque muitos deles depois foram estudar para Lisboa, já nessa altura, e frequentavam tanto os movimentos pan-africanistas cidades em Lisboa, inclusive houve esse grande encontro em Lisboa, no início do século XX, que alguns deles participaram. Mas o mais importante na estruturação e consolidização dessa identidade mestiça tem a ver com os claridosos, que surgem já mais tarde, no início, na primeira metade do século XX, que era uma geração originalista que veio de facto consolidar essa ideia de uma certa, de um certo fissionalismo caberiano. Há essa construção da identidade mestiça, identidade atlântica, a partir desse movimento, quando que o objetivo, no fundo, era fazer um trabalho de reabilitação de uma dupla interlocução. Por um lado, conseguir deputar os dispositivos de negociação e influência nos órgãos de poder, portanto, no fundo, apresentavam como alguém capaz de representar Portugal, não era preciso ter portugueses lá, mas sim os portugueses de Cabo Verde, eles, os intelectuais, e depois são civilizados, portanto, não são indígenas, e serviam também como estavam em Cabo Verde, morravam aqui e tinham nascido aqui, embora todos eles fossem de descendência portugueses, eles, então, eram o canal de comunicação que o colonialismo tinha com o povo, que era a maioria da população, e tinham esse papel também da educação do próprio povo. Por outro lado, também, eles tentavam servir Portugal como capatazes do Império, ou seja, os administradores das outras regiões ultramarinas, que a maioria deles, depois, foram destacadas para a administração na Guiné-Bissau. Digamos que o movimento clardoso veio acabar por delimitar uma fronteira identitária entre os caberianos e as restantes populações ultramarinas, beneficiando do facto de não terem esse estatuto de indígena, e isto hoje reproduz-se na própria relação dos caberianos com os imigrantes negros do oeste-africanos, que nós aqui chamamos de manjá, como nome pejorativo, mas também em termos internos lhes dá alguma superioridade cultural de fazer uma diferença entre o Badiu e o Sampajudo. O Badiu, que é de Santiago, uma população maioritariamente africana, a primeira ilha, a ilha mãe caberiana, e o Sampajudo do Mindelo, descendente direto, portanto, ou seja, uma população que não nasce na escravatura e é descendente direto dos europeus, sobretudo de uma influência cultural britânica. Depois há essa arrogância e ali então eles fizeram essa demarcação. E, obviamente, muitos deles, apesar de reconhecerem a volta, ou seja, as costas que Portugal tinha voltadas para eles, eles não defendiam, portanto, a independência. E quando houve um movimento, que eu não vou falar aqui, que é um movimento liderado por Amílcar Cabral, mais tarde, que vem, de facto, fazer uma ruptura com essa lógica, dizer nós somos africanos, eles argumentavam que Cabo Verde, de facto, não tinha capacidade de ser autossuficiente. E eu vou saltar esta parte dos cabralistas para falar do Cabral, ou seja, para falar indiretamente, que é atualidade, não é? O que eu apanho, então, no próprio discurso do rap, desses movimentos que surgem hoje. Obviamente que todo o discurso hoje identitário, ou uma parte dela, vem dos Estados Unidos, mais concretamente a partir do rap. O rap é a ponta de entrada, inclusive para mim enquanto pesquisador. Ou seja, é a partir do rap, da análise que eu faço do rap, que eu chego ao conceito de alugio negro, ou seja, também a questão da emancipação negra a partir do rap, lendo coisas que foram produzidas nos Estados Unidos, porque a questão aqui é a interpretação que se faz do rap aqui, não é? O rap em Cabo Verde, no fundo, começa hoje em dia, a partir dos anos 90, mas mais concretamente a questionar o legado colonial e a fazer uma religião, obrigar uma reeleitura histórica do arquipélago enquanto património cultural africano. De certa forma, muda a ideia, não é? Nós, nós não somos europeus, somos africanos. O rap traz isso e obriga essa reflexão na sociedade caberiana e, portanto, traz de volta um, para nós pesquisadores, um debate importante, uma reflexão de uma conexão entre classe, espaço, raça, cultura, memória e género, através do rap. Agora, como eu disse, o rap foi também crucificado por ter sido quem abriu porta à violência, a esta violência urbana, do gangster rap, sobretudo da ideia da cultura Tug, identidade Tug, disseminada pelo Tupac Shakur. E aqui surge, então, outros movimentos conservadores, de facto, dentro da cultura Hip Hop, que se autodominam como rap consciente, numa lógica que eles depois argumentam, onde, no fundo, eles, a partir de ideais afrocêntricos e também pan-africanistas, eles acabam por entrar nesse discurso, pelo menos uma parte deles acabam por entrar nesse discurso de conservadorismo e importar esse conservadorismo nem com os Estados Unidos da América. Por exemplo, aqui em Cabo Verde nós temos, atualmente, a sociedade caberiana é conservadora no seu todo muito ligada a essa ideia da educação cristã, mas para que eu trago dois pontos, eu destaco dois tipos de conservadorismo. Uma, que tem a ver com o rap, tem a ver com esses movimentos identitários, que tem uma proposta de um retorno a uma verdade religiosa, mas uma verdade religiosa ligada ao cristianismo negro, a ideia da Etiópia e do Egito. Cinco minutos, está para fazer o seguinte. Ok. Mas numa lógica de rejeição do relativismo, portanto, nesse caso, o relativismo promovido pelas ciências sociais eurocêntricas, que, de certa forma, estão a destruir os valores ocidentais, ou seja, os valores africanos. São os valores ocidentais, promovido por a essência social, que está, de certa forma, a destruir os valores africanos. E aqui é um grupo heterogêneo. Nós temos, por exemplo, a Milka Carval está sempre presente, mas nós temos um lado, o nascimento africano do Sheikantadjop, por outro lado, temos o socialismo africano do Cruma, por outro lado, temos o rastafarismo do Garvey e também temos o afrocentrismo do Assante. Ou seja, é um grupo que, no fundo, acaba por pôr foco neste retorno da verdade religiosa, mas uma realidade religiosa do Jesus Cristo negro ir buscado, portanto, na Etiópia. É este grupo que surge. Depois, por outro lado, nós temos um outro movimento, mais recente, digamos assim, ou na mesma altura, que, de certa forma, promovem ideais integracionistas. Estamos a falar de movimentos anticomunistas, movimentos anticomunistas, de promoção de ideais ultra-liberais, portanto, de direito, inclusive, só para terem uma noção, uma das pessoas que mais defendem essa lógica, declaram-se fã número um do Olavo de Carvalho, que, inclusive, foi promover um debate, numa época da pandemia, que o Olavo de Carvalho participou, e que uma das coisas que o Olavo disse é que, em relação a Joy Floyd, que, afinal, aquilo não era tudo mentira, aí ele concordou, uma pessoa que foi candidata a presidente da República, nas últimas eleições, em outubro, e teve votação de 2%, o que é muito, de certa forma, sobretudo dos jovens. Estes dois grupos, se por um lado, ambos defendem o liberalismo econômico, ambos defendem o conservadorismo social, mas, em termos políticos, se o primeiro grupo afrocêntrico defende um conservadorismo político, este já defende essa ideia do liberalismo também político. E, para terminar, eu, por acaso, tinha lido o professor Flávio, há um ano atrás, e eu vi a sua explanação hoje, e, por acaso, não falei, porque ia falar dessas coisas e pronto, e não queria-lhes adiantar, mas eu, de facto, consigo perceber, nesses dois grupos, os elementos do conservadorismo que o professor Flávio falou e escreve, que eu já tinha lido. Portanto, há essa ideia, assim, do excepcionalismo cabo-verdeano, uma excepção, Cabo Verde é diferente, não é bem África, é Atlântica, há essa ideia, e ambos os grupos, curiosamente, trazem isso, embora o outro é verado para a questão de Cabo Verde enquanto África, mas depois tem esses discursos, de certa forma. Há essa ideia do gradualismo, sim, porque a ideia defendida por algum desses movimentos de lei Araurepo é que deve haver uma integração nas instituições públicas, deve evitar o confronto, não é? Portanto, essa desmoralização social não se pode combater a partir do confronto direto, mas numa integração nas instituições públicas, as pessoas devem estudar, integrar-se e ali mudar, portanto, o sistema de dentro, não é? Portanto, é muito nessa ideia do gradualismo, um pouco diferente daquilo que é nos Estados Unidos, mas é essa ideia. Todos defendem a ideia do empreendedorismo, o empreendedorismo econômico, que é uma forma de lutar contra a cultura da pobreza, de certa forma, a cultura do apoio, dependendo do apoio, porque o empreendedorismo leva a autossuficiência, por exemplo, alguns desses grupos ligados ao Repo não votam, eles simplesmente promovem retiros na dia das eleições porque eles não querem meter nas coisas políticas, a questão é mais económica e meter na coisa política a confrontar. Depois, há essa tónica colocada na responsabilidade individual que o professor Flávio fala, sim, a questão da álcool e droga e a má interpretação do discurso do Tupac como uma forma de degeneriscência, não é? E, por fim, essa respeitabilidade negra porque, por exemplo, eles tendem a disseminar a imagem do Garvey, do Du Bois, do Washington, de facto, e gravato, com o discurso. Olha, eles são pessoas que vestem bem, eles não vestem essas coisas esquisitas dos jovens de hoje. Mas, ao mesmo tempo, é contraditório porque depois defendem essa própria indumentária do Hipop. Então, há essa contradição e, para terminar mesmo, no fundo, o que está em jogo em todos eles é uma defesa do sistema patriarcal, com tónica colocada na desestruturação familiar. Então, o problema da violência, o problema de Turem, que tem a ver com a desestruturação familiar, com a necessidade de haver um homem em casa para pôr respeito, não é? Mas eles deslocam toda essa lógica do branco para o negro, mas um negro que, no fundo, é a ideia da onticidade, de um certo essencialismo, mas a ideia da figura do homem negro, mas a ideia do patriarcado, de substrução do branco pelo negro, é um pouco isso. E, portanto, não defendem a emancipação. No fundo, defendem a integração, de certa forma, defende essa ideia de integração, embora depois haja no meio discursos, citações, ou seja, do Malcolm X, mas a ideia não é a integridade, é a integração e não a emancipação. E pronto, mais ou menos era isso que eu queria deixar, que é muita coisa, foram coisas que eu fui juntando, porque eu nunca, de facto, pensei nisso dessa forma, embora cruzei sempre com isso, mas é a primeira vez que eu estou a tentar fazer uma reflexão à volta disso e nomear, portanto, isto pelo não, dessas duas vertentes que são contraditórias, que são diferentes, mas que depois se cruzam e, no fundo, tudo dá a nível político na direito, de certa forma. Excelente. Obrigado. 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 Obrigado.